Eu ouvi palavras ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é o alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo um perigo E quando eu precisei você chorou comigo Pareu por você resistir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar E a sua vida abençoar Vou correr por você até o fim